Fala rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhe esse modelo da Ering, estilo alfaiataria, que vocês vão gostar para caramba, então vem comigo! Aí pessoal, está aí ela, super diferenciada, é uma bermuda muito confortável, porque ela é fabricada em 100% algodão, viu? E o estilo dela, esse estilo alfaiataria, bacana demais, então ela tem esse estilo próprio dela aí, estilo alfaiate, com material fabricado em material algodão, que traz aí 100% de conforto, e o estilo próprio que só esse tipo de bermuda vai ter, ela vai ter dois bolsos laterais, esse e esse, todos eles funcionais, e tem um bolso na parte de trás também é um bolso funcional, além dos passantes aqui, para colocar um cinto, né? Para dar aquela pegada, né? Bem estilosa do look aí, vamos virar aqui para vocês verem a parte de trás, ela tem um bolso, aqui ela tem esse detalhe para combinar, né? Então a bermuda aqui vai combinar com calçados mais ou menos assim, um calçado mais estiloso, 100% de couro, estou indicando para vocês esse pegado aqui top, que tem disponível na loja também, mas tá aí, super top, né? Show de bola! Se você gostou, muito fácil comprar, no site está disponível, só escolher a numeração, tá? A gente entrega em todo o Brasil! E aí, o que vocês acharam da bermuda? Show de bola, né? Deixa aí nos comentários então o que você achou e não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!